Fala galera do DC Games, galera do meu Brasil varonil, olha só, começando agora o segundo episódio do segundo modo carreira, primeira temporada, é meio complicado agora que vai tendo um monte de vírgula né, mas é isso, pra você que tá acompanhando pela primeira, tem uma temporada inteira aí, uma modo carreira inteira aí, com cinco temporadas, começando com Carpe, terminando com Bolonha, agora é Lyon papai, bom, você que viu o primeiro vídeo, começou mal, começou perdendo, mas uma exibição linda, o time mostrou que tem capacidade, tem competência, eu acho que vai longe, tô empolgadão com Lyon, temos aqui algumas novidades na Itália, o interesse em Alex Muralha, 9 milhões pelo Muralha, muita coisa, o Notcherino 3 e 10, acho que eu já mandei a proposta pra ele ou não? 3 milhões e 100, pode tentar uma mais baixa, eu quero o Notcherino, que ele foi muito importante na última temporada, mas eu vou oferecer 2 milhões, eu acho que o Milan vai liberar, eu acho que o Milan vai liberar, ter esse em Alex, Tozum, esses caras começam a pedir coisa aí pra nem saber, a gente perdeu o primeiro jogo, agora vai pegar o Sunderland, precisando vencer pra seguir vivo aí no torneio Champions, que dá uma graninha boa, tem algumas propostas aí em andamento, vamos dar uma olhada aqui no que os nossos olheiros já enviaram, bom com detalhe, Balotelli, hein? Balotelli e Lacazette, seria um bom ataque? 19 milhões a Balotelli, tem que dar moral pro time, o time tem que ter jogador que o pessoal olha pro outro lado e fala, caraca, olha isso, tem o Balotelli, tem o Lacazette, eu acho que o Mario Balotelli e Lacazette seria um baita ataque, fazer uma proposta aqui pra ele, ah, ele tá emprestado, então nem adianta, Alex pra Zaga seria uma boa também, Toz, olha o Toz, rapaz, tem 38 anos, mas é craque, vai se aposentar, vamos dar uma adiantada aí, vamos pegar o Sunderland pra esse segundo jogo, já começando o segundo vídeo com bola rolando, proposta não aceita pelo Martins Silva, querem 4 milhões e 100 pelo Martins Silva, porra, tem brincadeira também esse game, dá 3, eu preciso de um goleiro reserva, meus goleiros reservas são fracos, novidade na Itália? Vamos ver o que tem na Itália, Balotelli, Alex, aquilo que a gente já viu, então vamos lá, pro primeiro jogo contra o Sunderland, depois a gente volta pro mercado de trabalho, que a gente precisa muito reforçar esse time, mercado de trabalho não, mercado de transferência, do jogo tem aqui, ó, já recebi proposta de transferência, o Figueirense não quis liberar o Alex Muralha, e o Vasco tá pedindo 2 milhões e 600 pelo Tales, vamos pagar 1 milhão e 500 pra ver se ele vem, temos aqui uma proposta pra dois jogadores meus, o Lyon, empréstimo de dois anos do Kemen, vai emprestar o Kemen, vai ficar dois anos no Accrington, vai lá meu filho, e agora vai, vai começar a chover a proposta pro Lacazette, aí ó, Manchester United quer pagar 53 milhões e meio pelo Lacazette, o Lacazette é inegociável, recusar a ferro, vai ser o cara dessa, desse modo carreira. Bom, como é um jogo festivo, tá aí o estádio Azteca no México, torneio no México, estádio famoso mundialmente, Copa do Mundo, tudo mais, o Brasil tem grandes recordações desse estádio aí, vamos jogar de uniforme vermelho contra o Sunderland também, que vai jogar com uniforme diferente, vai jogar de verde, ai, 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 o nosso pad, tá aí? Ai, ai? Awww. Ah, laca, é laca papai Primeiro gol do Lacazette na temporada Bom, conquistamos aí uma vitória legal 2x1, o Lacazette desencanta Faz logo o primeiro gol pra tirar peso O negócio de não fazer gol E a gente tá na briga aí Por uma vaga na próxima fase A Champions Cup Champions Cup não, é Champions Trophy Tá acontecendo no México Bora Olha, tá bem difícil de contratar a gente Tem uma proposta de transferência aqui pro Lacazette 45 milhões o Tottenham tá oferecendo O Lacazette é inegociável Vai ficar laca O Milan não aceitou que é 3,100 pelo Notierino Eu quero o Notierino Vou dar 3,100 pelo Notierino Por tudo que ele fez na temporada passada Na carreira passada Acho que ele tem a cara do Lyon Fluminense, quer 14 milhões e meio pelo Fred Ah, muito dinheiro, cara Muito dinheiro, Frederico Tá velho já, 31 Ela deu pra reserva, não tem a menor condição Algo 9 Pedir uma análise aqui sobre esse Graziano Pelé Jogador da seleção italiana Centro Avento de São Paulo Alto 12 milhões e meio Vou oferecer 8 milhões É o mesmo valor que eu ofereci pro Fred Vamos ver se o Southampton libera ele 70 Fazer uma pergunta pelo Dedé Conversar Não, perguntar sobre o Dedé O Lyon sempre tem tradição de ter brasileiro Então tem que ter jogador bom Interesse por Dedé Eu vou fazer uma proposta pro Dedé De 10 milhões É um cara que eu sei que vai chegar e vai arrebentar Tá barato Dedé Deu 10 milhões por ele, eu pago Pá galera, contra o Cruz Azul, time da casa No estádio municipal Não é no Azteca Eu tenho que vencer o jogo pra não depender de ninguém Posso no Clássico até com empate ou até mesmo com uma derrota Mas eu acho difícil Então pra não depender de ninguém Então tá o Cruz Azul, time do México Acho que a gente está ouvindo a relação de vencer Seja o Way Seja o Way Bom, terminou, vencemos Classificados Esse torneio pré-temporada O time tá bem, cara Eu gosto muito do time, eu acho que a gente tem uma base legal Tem que trazer jogadores pra encorpar esse elenco E tentar melhorando a cada temporada Essa primeira temporada foi muito difícil Brigar por título, muito difícil Tanto no francês, quanto na liga Na liga dos campeões Acho bem difícil Agora, vamos levando Bom, tá aí, o Galatasaray também se classificou Venceu o Sunderland E avançou Vai pegar o Stoke City E eu pego o West Browish Quer dizer, dois ingleses Contra um turco e um francês Nessa final no México Aqui, o Lyon, Galatasaray, Cruz Azul e Sunderland Grupo B, Stoke City, West Browish Whitecaps e Pachuca Foram eliminados A Europa tomou conta do torneio na América do Sul Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui O Southampton proposta aceita pelo Pelé Olha aí, 29 anos Centro-avante forte Ele quer 100 mil de salário Eu vou oferecer 100 mil de salário pra ele por semana Dois anos de contrato Ele vem pra ser importante no time Jogador de seleção da Itália Jogador de seleção italiana Seria uma boa contratação O Milan também aceita a proposta por Notcherino Vou fazer a proposta por Notcherino Ele quer apenas 50 mil mensais Vou botar ele jogador importante no time Que vai jogar bastante Tomara que o Pelé e o Notcherino cheguem Eu não sou aquele cara Ah, vou contratar Só medalhão Não, meu time tem que ser copeiro Tem que ser aquele É grupo Eu já tenho o Lacazette Que é muito bom Resta tudo com adjuvante E o Grelier também Que joga muito Valbuena Tipo é bom, cara Dá pra fazer uma graça aí 14 milhões pelo Fred Valeu, Fred 2.160.000 que eu ganhei Por ter avançado de fase Até agora nessa competição Tô recebendo aqui a proposta Por esse malandro aqui Que é o zagueiro do 59 Vai com Deus Vai embora Não gosto de trabalhar com garoto, não Não tenho paciência Proposta aceita pelo Martins Silva 4 milhões Martins Silva quer 50 conto Eu vou oferecer Porque é goleiro de seleção uruguaio Jogador importante Pra reserva no time Que é um ano de contrato Eu ofereço dois E lá é Vasco Aqui é Lyon Importante pro time só Não é fundamental Eu acho difícil o Martins Silva aceitar Vamos lá, galera Semifinal Estádio Azteca de novo West Bromwich Time difícil da Inglaterra Tô sem o Grenier Que tava muito cansado Pediu pra não jogar Vou jogar com o uniforme Festivo Vamos lá Vamos pro jogo Esperando aí As respostas do Pelé Do Noterino Do Martins Silva Pra encorpar esse elenco Pra temporada E a distribuição dos números Também, né Ah, que azar Boa lá Que pintura Do Martins Silva Bom, vamos para os pênaltis Definição dessa vaga aí Os pênaltis na Cacete do Rio Já tá tudo aqui, né? Bovu, papapá, vamos lá Pênaltis Ah, Makazek Boa noite. 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 Bom, galera, temos aqui novidades na Holanda Vamos ver se tem alguém que interessa Esse goleiro aqui é o Vitor Fischer Bom jogador, hein? Vamos perguntar pelo Fischer Perguntar sobre o Vitor Fischer Jogadores com detalhes Tem o Kuit O Kwait Vamos perguntar sobre ele, jogador experiente E temos aqui o Martin Silva Aceitando o contrato Martin Silva chega pra ser nosso goleiro Reserva É o primeiro contratado do Lyon Já no segundo vídeo, final do segundo vídeo Só agora chegou o primeiro contratado Dedé aceita o contrato Aceita o contrato Aceita o contrato E é o novo zagueiro Do Lyon Chegou o segundo contratado Jogadores começam a chegar A se posicionar O Dedé é 77 Vai ser titular dessa zaga O Bil perde a posição no banco Pro Bicervat Pela experiência Então já tem o Dedé Como zagueiro titular Do Lyon Mais uma contratação aí Notcherino, hein? Tá criando problema Notcherino 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 Vale a pena abrir os cross Com esse cara, hein? Meu irmão De repente melhor ele Do que o Pelé, hein? Vitor Fischer Vitor Fischer 8 milhões Vamos oferecer pra ele O jogador cresce muito O jogador bom Versus Vitor Fischer 9 milhões e meio Vou ter que aumentar a proposta Pelo Fischer Tô falando que esse cara é bom, rapaz Vamos oferecer 10 milhões aqui Pelo Fischer 9,999 É isso E pra nada Pelé recusa mais uma vez o contrato Então valeu, Pelé Vou atrás de outro atacante Desse na IP aí Borussia Dortmund E outras conversas Com quem? Vitor Fischer 10 milhões e meio Cadê o Vitor Fischer? Vamos lá De novo Proposta de transferência Pelo Bicevat Negociação encerrada Beleza? Notcherino recusa Vai recusar, Notcherino? Tá bom, Notcherino Então recusada a tua proposta Eu não vou mais atrás de você Santa Etienne e outras conversas Com o Vitor Vamos aqui ao mercado Porque os jogadores Estão fazendo o famoso Anos Doce Vamos ver o que a gente tem aqui Montolivo Montolivo Nossa, muito caro Montolivo De Rossi 14 milhões Tiago Tiago é bom, hein, cara? Olha só sobre compra Sobre Tiago Eles podem aceitar uma proposta De 5 milhões Vamos lá, Tiago 5 milhões e 200 24 anos já Nossa, muito velho Pra essa temporada Ele tá bom Olha aí O Ajax aceitou a proposta Por Vitor Fischer Agora vamos fazer a proposta Pro jogador Ele quer 80 Como tem muita gente em cima Vamos oferecer logo 100zinho pra ele Pra ele não reclamar 4 anos de contrato Importante no time Bora, garoto Vem jogar no Lio Ser feliz aqui na França Luciano Narzig 15 milhões Vamos ver como é que vai ficar Essa situação aí Do Fischer E a gente vê West Ham e outras conversas Tá todo mundo querendo o Fischer Ele tem que aceitar logo Nosso contrato Interesse pelo Peter Kraus 4 milhões e 700 Eu vou oferecer dois Jogador gigantesco Vamos ver O próximo jogo já é contra o Paris Saint-Germain Que é o vídeo É o jogo que vai fechar esse vídeo É um campeonato aí Separado Proposta não aceita O Thiago 12 milhões Fale o Thiago De brincadeira Jogador voltando de contusão O Guaralões já está No departamento De recuperação Coletiva de imprensa Vamos adiantar de novo aqui Victor Fischer Contrato aceito É o novo contratado Do Lyon Jogador de futuro Contratação de peso Vamos ver Aqui ele deve estar com o Veró Ainda baixo Mas vai crescer De uma bala 76 Pode esperar aí Ele chega fácil A 80 81 Tem que dar moral pra ele E a gente vai fazer isso Ainda sobrou ali Uma grana Pra tentar um jogador De meio campo Vamos enfrentar A equipe do Paris Saint-Germain Proposta não aceita Pelo Peter Krauston Não tem problema Torino não aceita Pelo Max Lopes Também não tem problema Vamos encarar aí O Paris Saint-Germain Nesse jogo Que vai encerrar o vídeo Valendo o título aí Do campeão da Liga da França Contra o campeão francês Beleza? Mais alguma notícia aqui? Não Então vamos pro jogo Vamos lá galera Pro primeiro super jogo Do campeonato Da temporada Aliás Antes de começar A temporada De fato Pegar o Paris Saint-Germain Nessa final Da Champ Trophy Que é o campeão Da Liga da França Com o campeão francês E é o nosso maior rival Né? Nosso maior adversário Que é o Paris Saint-Germain Então nada melhor Começar a temporada Com o título Em cima deles Ali o Lucas O Ibrahimovic Temos a estreia Do Dedé Na zaga Martin Silva Nosso novo goleiro reserva E o Fischer No banco Deve entrar no segundo tempo O jogador que eu tô apostando Muito pra essa temporada Bora Lyon Agora é pra valer Aquele torneio Zena de pré-temporada Não valeu tanto Esse já vale Esse já é pra, meu irmão Arregaçar Ó o timaço aí Trapp, Lier Marquinhos Davi Luiz Urzawa Verratti Matuidi Di Maria Lucas Ibrahimovic Lavéz Só Vamos ganhar Vamos ganhar Vou tratar o Trapp E o Di Maria Bora Gol Yes Esse cara Tá fazendo muito gol Cara Fischer Vai bargar um banquinho Porque vai ser difícil Barrar o Fekir Porque ele tá jogando Muita bola E o Grenier Tá voando Agora que eu tô sem O Valbuena E o Gonalões Machucados 1x0 1x0 Vai chorar Terminando o primeiro vídeo Com um título Próximo vídeo Novas contratações Quer dizer Eu tô sem dinheiro Porque eu já fiz Três contratações Martins Silva Dedé E o Fischer Tem muito dinheiro Não O time é mais ou menos Esse mesmo Pra temporada Vamos com tudo Pra cima dos caras Aí Título é título Valeu galera Dá um like Aí Porra Valeu galera Obrigado 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 Obrigado